Fala, meus inscritos e ainda não inscritos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje vou te ensinar a fazer a sua própria paleta de cores no seu Samsung. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá blá blá, bora lá? A partir do Android 12, se eu não me engano, veio a possibilidade de utilizar uma paleta de cores baseada no wallpaper no seu Samsung. Porém, era uma coisa bem básica, com poucas opções. Com o Android 13, melhorou um pouquinho. Você faz o movimento de pinça na tela, vem aqui e você tem paleta de cores. Vou ativar só para mostrar. Alguns modelos possuem só essas opções de paletas de cores baseadas no wallpaper, que era o caso do Android 12. Com o Android 13, alguns outros aparelhos começaram a ter opções de cores básicas, que você não precisa ter um wallpaper da cor. Você pode escolher qualquer uma aqui e aplicar. Ou seja, numa situação normal, você tem opções de cores básicas ou de cores baseadas nos wallpapers. E agora eu vou te mostrar como substituir essas cores já existentes por uma cor da sua preferência. Para isso, nós vamos precisar de um módulo do Good Lock. Para quem ainda não conhece, o Good Lock é um aplicativo da Samsung que possui vários seus módulos que te ajudam a personalizar e deixar o seu celular mais funcional. Tem uma playlist aqui no canal chamada Good Lock barra Fine Lock. Lá eu explico como baixar esse aplicativo e seus módulos e também como atualizar. Se você ainda tiver alguma dúvida, dá uma maratonada lá na playlist porque eu também falo sobre quase todos os módulos. E o módulo de hoje vai ser o Thin Park. Lembrando que o meu celular já atualizou para o Android 14, mas essa função já estava disponível no Android 13. Já no 12, eu não sei. Você pode testar, mas eu acredito que seja a partir do 13. Bom, você vai entrar aqui no Thin Park em qualquer dessas abas e vai vir aqui nos três pontinhos e vai clicar em em Change Color Palette. E aqui você tem a saturação, que você vai ter cores mais fortes ou cores pastéis, é só você escolher a saturação e depois escolher uma cor. Eu quero uma cor aproximada do verdinho do urso, então pode ser essa cor ou caso você tenha um número da cor, é só você clicar aqui e substituir. Depois vem aqui e dá um ok. Demora um pouquinho, mas já foi aplicada a palheta de cores. Como vocês podem perceber, nada aconteceu aqui nos ícones, porque tem muitos detalhes que eu vou explicando para vocês ao longo desse vídeo. Porém, aqui no painel rápido, ele já aplicou a palheta de cores, no painel de volume também e em todo o sistema. Aqui vocês vão perceber que já mudou para verdinho. Se vocês selecionarem alguma coisa, também vai receber essa palheta de cores. Se vier aqui no aplicativo telefone, também recebeu essa palheta de cores. Ou seja, vai aplicar em todo o sistema como uma palheta de cores normal. Porém, ele não aplicou nos ícones. Eu vou trabalhar nessa tela, vou montar uma personalização para vocês. Já separei aqui os ícones, vou trocar o papel de parede. Prontinho, dessa forma vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, vou fazer um movimento de pinça, vou vir aqui em Widget e vou buscar aqui o relógio. Ou seja, vocês vão ganhar uma personalização de brinde. Vou pegar esse aqui, ó, simplesinho. Vou jogar ele aqui em cima, desmarcar, pressionar, vir em configurações, desmarcar cores de dia e noite e deixar ele totalmente transparente e vou salvar. Movimento de pinça, Widgets e vou buscar aqui o widget de galeria. Vou pegar, vou jogar aqui, desmarcar, pressionar, configurações. Vou clicar aqui em imagens a serem exibidas e vou clicar em selecionar imagens. Vou na minha galeria buscar a imagem que eu vou utilizar. Vou utilizar essa imagem. Aqui em métodos de exibição, vou manter, centralizar e preencher o widget e vou salvar. Vou fazer outro movimento de pinça na tela. Vou vir aqui em Widgets e dessa vez eu vou procurar aqui o widget do Google. E eu vou pegar esse aqui, que eu gosto bastante, vou jogar aqui e vou escolher o transparente. E vocês vão perceber que ele também adotou a paleta de cores que eu apliquei. Ele já mudou aqui, ó, pra um verdinho que não tem naquela paleta de cores simples. Agora eu vou fazer outro movimento, vou vir aqui em Widgets e vou buscar aqui ele. O widget do Spotify, vou jogar aqui e ele também adotou a cor que eu escolhi pra paleta. Ou seja, todos os widgets que recebem a cor da paleta de cores normal, simples, que tem no telefone, vão receber também a paleta de cores que você aplicar através do Theme Park do jeito que eu mostrei. Um detalhe, paleta de cores não é tema. No Theme Park você pode criar o seu próprio tema. Quando você cria esse tema, ele aplica nos ícones, porém os ícones não ficam da mesma cor. Eles vão variando. Você tem os mais claros, os mais escuros, um com fundo branco, outro com fundo, vamos supor, verde. Enfim, ele não segue o mesmo padrão. E o tema fica salvo. Com a paleta de cores você vai ter todos os ícones da mesma cor. Claro, todos os ícones de aplicativos que aceitam paleta de cores. Porém, não fica salvo pra você utilizar depois. Você vai aplicar aquela paleta de cores, vai ficar ali até você aplicar uma próxima ou tirar ou aplicar um tema. Então, essa é uma das diferenças entre tema e paleta de cores. Mas a gente ainda tem um problema que são os ícones que não receberam a paleta de cores. Bom, quando você tem um tema aplicado, os ícones não recebem a paleta de cores. O que você precisa fazer? Movimento de pinça, entra aqui em temas, vai na loja da Samsung, vem aqui em My Stuff, vem ícones e aplica o ícone padrão. Os ícones continuam sem receber a paleta de cores. Agora estão como ícones padrão de fábrica. Por que eles não receberam a paleta de cores? Você precisa fazer um movimento de pinça, vir aqui em papel de parede, paleta de cores, clicar em paleta de cores e vocês vão descer aqui, vão marcar a opção de aplicar a paleta aos ícones, vão sair e pronto, ele aplicou nos ícones. Caso eu estivesse utilizando um wallpaper rosa e tentasse vir aqui para aplicar a paleta de cores, poderia aparecer aqui para mim apenas opções baseadas no rosa, porque aqui são cores baseadas na cor do seu wallpaper. Como eu estou utilizando um verde, ele não fez muita questão de mudar, me deu uma aqui bem parecida. Mas caso aconteça isso com vocês, vocês veem aqui em cores básicas, por exemplo, ou aqui, tanto faz, escolhe uma corzinha, marca a opção de aplicar nos ícones e aplica. E aí o que vai acontecer? Vai mudar a cor de tudo. Vocês vão precisar voltar no Thin Park, vir nos três pontinhos, mudar a cor, que já vai ficar salvo aqui, dá um ok e aí vai ficar lindo tudo como era antes. Existe uma grande possibilidade de vocês não conseguirem aplicar essa paleta de cores nos ícones de primeira, caso vocês estejam utilizando o tema padrão ou um tema da loja de temas. Mas caso vocês já estejam utilizando uma paleta de cores daquela simples mesmo, que já vem no telefone, roxa, rosa, vocês vão conseguir aplicar de primeira, porque você já está com a opção de aplicar nos ícones ativada. Quando você aplica do nada, essa opção ainda não está ativada. Então é muito importante que vocês voltem. Se não encontrar a cor da paleta que você quer utilizar, você aplica uma qualquer, depois volta lá no Thin Park e reaplica. Vocês perceberam que o TikTok não mudou. Então eu vou vir aqui em remover, eu vou puxar aqui o Spotify, só para ficar bonitinho aqui. Agora um outro detalhe, quando eu apliquei a paleta de cores, o meu painel rápido ficou assim, ícones ativos receberam a paleta de cores e a barra de brilho também, os outros não. Se eu voltar aqui no meu Good Lock, vier no Quick Star ou até mesmo no Thin Park e personalizar, vou escolher esse aqui e olha o que vai acontecer. Ele vai aplicar o tema que eu fiz no Quick Star misturado com o tema da paleta de cores. Ou seja, ele vai manter a paleta e onde não tem a paleta, ele aplica aquilo que eu personalizei. Mas essa diferença eu só notei no Android 14, no novo centro de controle. No centro de controle antigo do Android 13, ele aplica a personalização do Quick Star ou do Thin Park. Ele não recebe a paleta de cores em cima da personalização do Thin Park ou do Quick Star. Então tem essa diferença entre os dois painéis. Mesma coisa em relação ao Sound Assistant, se você personalizar o seu painel de volume e com o Kiss Café ou teclado, você já vai notar a diferença. Olha, meu painel ficou personalizado como no Sound Assistant e o meu teclado recebeu a personalização do Kiss Café. Não recebeu a paleta de cores. Bom, em outras palavras, tudo que você personalizar com os módulos do Good Lock não vai receber a paleta de cores. A única coisa que vai misturar é o painel de controle novo, o antigo também não mistura. Agora eu vou aproveitar essa personalização que eu fiz no canal para mostrar um outro detalhe para vocês. Vou voltar no Thin Park, vou vir nos três pontinhos, Change Color Palette e vou tentar aplicar um preto. Os ícones vão ficar cinza e o painel de controle vai ficar branco com preto. Você tem mais ou menos uma solução para isso. Você vem aqui e aplica um modo escuro. Aqui vai continuar preto e branco e aqui você vai ter ícones quase preto. Se você olhar bem de perto, ele não chega a ser um preto, ele é um grafite, um cinza bem forte. Mas dá para passar. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para vocês fazerem download das imagens dos ursinhos que eu não posso colocar no Pinterest porque elas estão com um fundo transparente. Se eu colocar lá, elas vão ganhar um fundo preto. Então eu vou deixar no meu blog. O link vai levar vocês para o blog e lá vocês vão fazer o download das imagens. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo usar bastante essa ferramenta para a gente dar uma variada nas personalizações. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!